E hoje aqui no Motor Driver temos Royal Enfield Classic 350 cilindrada. Sim, é uma moto com um estilo bastante próprio, um estilo, como sugere o nome, bastante clássico também, mas com muita tecnologia embarcada e que eu vou contar pra você aqui neste vídeo. E olha, eu tenho que te falar, já como spoiler, essa moto me surpreendeu. Mas faz o seguinte, antes, deixa aí o seu like. Se você não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se, clique no sininho pra você ser notificado a cada vídeo postado e curta as nossas redes sociais. No Facebook, Instagram e também no TikTok, arroba motordriverbr. E essa daqui é a nossa Royal Enfield Classic 350 cilindradas. Dá só uma olhadinha no estilo dela, nessa cor aqui, Halcyon Green. Uma cor bastante bonita, que dá um estilo muito legal pra essa moto. Aqui a gente vê o tanque dela com essa proteção aqui para os joelhos de plástico. Uma moto que de fato tem um estilo muito próprio e que chama muita atenção nas ruas, viu? Isso porque muita gente que olha pra ela, por se tratar de uma Royal Enfield e ter a Meteor como sua moto mais, digamos, popular, muita gente pergunta se na verdade essa moto aqui não é uma Meteor que foi modificada. E não, na verdade, ela não tem absolutamente nada da Meteor, com exceção do conjunto mecânico. Toda essa moto aqui, o chassi dela, o próprio estilo dela é totalmente diferente da Meteor. A Meteor nós temos uma moto mais custom, onde você fica numa posição mais deitada. E essa moto aqui, como ela tem um estilo de guerra, justamente ela é uma moto que oferece praticidade. Afinal de contas, os soldados precisavam de uma moto pra sentar e andar e com muita autonomia. Então, por isso que a Classic 350 traz esse estilo mais militar, se assim a gente pode dizer, né? Um estilo mais de guerra e uma moto com bastante tecnologia embarcada também. Aqui na frente, olha, nós temos as rodas da moto com discos de freio, com freios ABS, disco de 300 milímetros aqui na dianteira. O pneu dianteiro é um 100 barra 90, aro 19 com rodas raiadas, que pra quem não sabe, rodas raiadas em diversos sentidos é muito melhor do que as rodas de liga leve. Isso porque as rodas raiadas, na verdade, ela vai absorver melhor os impactos que o asfalto oferece. Então, roda raiada, ela vai melhor do que a roda de liga leve numa moto que tem esse estilo. Justamente porque aqui você pode enfrentar pisos mais regulares sem o risco de quebrar a roda de liga leve. E aqui na traseira nós temos também uma configuração onde nós temos freio traseiro de disco de 270 milímetros também com sistema ABS. Nós temos aqui pneu 120 barra 80, também aro 19. E quando a gente fala de suspensão, aqui na traseira nós temos amortecedores de emulsão de tubo. Ou seja, ele tem um curso ajustado de 80 milímetros com 5 ajustes, inclusive. Mas é uma suspensão bastante robusta e você vê o ângulo de inclinação dela justamente pra poder absorver com mais capacidade os impactos. Então, mesmo pro garupa, aqui nós temos uma moto bastante macia. Na dianteira nós temos aqui um telescópio de 41 milímetros, que é envolvido aqui por essa capa na cor da moto. 41 milímetros de diâmetro e 130 milímetros de curso. E aí a gente fala de iluminação, né? Porque aqui, quando se liga a chave aqui da Royal Enfield, nós temos uma moto com uma iluminação bastante bonita. E que remete realmente ao classicismo que essa moto se propõe a oferecer. Então, olha, colocando a chave aqui no contato, deixa eu girar aqui. Aqui, você já vê de cara que ela tem essas luzes de posição aqui, que na verdade elas não ficam somente elas acesas, tá? Quando você vai ligar a moto, obviamente o farol liga. Então, deixa eu dar partida aqui na moto, olha, você vê que a moto liga os faróis também. Mas dá um estilo bastante diferenciado aqui pra Royal. E aqui nós temos as setas, todas elas também com lâmpadas incandescentes. Vamos lá pra traseira, pra mostrar pra você também a iluminação dela. Já que aqui, olha, nós temos a lanterna traseira e também as setas incandescentes. Também num estilo bem de guerra, né? Então, é uma moto de fato que chama muito a atenção por onde ela passa. Aqui nós temos o escapamento dela. Vou aproveitar que ela tá ligada pra poder mostrar um pouco do ronco do motor pra você. deste motor aqui de 350 cilindradas. Aliás, deixa eu falar um pouquinho sobre este motor aqui. Porque, na verdade, ele tem 349 cilindradas nominais, né? E aí ele oferece 20,2 cavalos de potência e 2,75 kgfm de torque. E, obviamente, em injeção eletrônica não existe aqui o carburador. Por isso que eu falei que tem bastante tecnologia. O câmbio dela é um manual de 5 velocidades. E, olha, eu vou te falar, eu tô impressionado com a maciez e a leveza desse câmbio. Porém, a embreagem não é assistida e nem deslizante. É uma embreagem comum. Mas a facilidade e a maciez nos engates, de fato, impressiona aqui na Royal. E olha só a marcha lenta dela. Que barulho bonito que oferece. Eu vou dar uma aceleradinha aqui pra mostrar pra você. É óbvio que andando o ronco dela fica muito mais bonito. Mas é uma coisa interessante porque o ronco dela é bastante suave. Não é aquele ronco que incomoda quando você tá acelerando a moto. E isso faz bastante diferença também na questão de conforto na hora de você pilotar a Royal Weinfeld. Mas aproveitando que a moto tá ligada, deixa eu falar também de painel pra vocês. Porque ela tem um painel até com visor digital. Dá só uma olhadinha aqui. Que painel legal. Deixa eu montar aqui na moto pra poder mostrar pra você. Com guidão retinho. Fica mais fácil, né? Aqui, olha, nós temos o velocímetro dela. Tá? Onde nós temos aqui a variação tanto em milhas por hora quanto em quilômetros por hora. Aqui nós temos as luzes espia, né? Então nós temos aqui a luz de neutro. Aqui nós temos a luz do farol alto. E também a luz do freio ABS. Que quando eu começo a andar, ela já faz a leitura e aí ela vai apagar. E logo embaixo nós temos aqui este pequeno visor digital. Onde nós temos aqui o marcador do tanque de combustível. O relógio. E aí quando eu clico neste botão aqui, olha. É um botão aqui no manete. Quando eu clico aqui eu tenho o odômetro total, trip A e o trip B. Que aqui é identificado como trip 1 e 2. E somente isso, tá? É um painel bastante simples aqui na Royal. E aqui você deve estar perguntando. Poxa vida, mas cadê o tripper, né? Que é aquele sistema que existe na Metal, do GPS. Não está disponível aqui ainda para a Classic 350. Mas logo, logo estará. E sim, a gente sabe que este é um sistema bastante legal e bastante eficiente. Que eu não sei efetivamente por que não foi colocado, tá? Deveria ter sido colocado aqui na moto. Para justamente trazer uma melhor tecnologia. Para a gente pilotar aqui a Classic 350. Aqui nós temos o pisca-alerta da moto. Tá? Basta eu acionar aqui que eu tenho as luzes também aparecendo ali no painel. E aqui o botão para ligar e desligar. Então aqui ela está na posição desligado. Aqui eu ligo a ignição dela. E aqui efetivamente eu dou a partida aqui na Royal. E aqui do outro lado nós temos, olha. Sinalizador do farol. O farol alto. E aqui buzina. As setas. E aqui atrás, como eu já mostrei para você. Nós temos esse botão aonde você vai mexer nos parâmetros aqui do painel digital da Royal. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos falar de posição de dirigir. Que isso realmente faz bastante diferença por aqui. E quando a gente fala de posição de dirigir aqui na Royal Classic 350. Dá para ver que é uma posição bastante confortável, né? Eu tenho 1,90m de altura. E é exatamente essa posição que eu tenho de pilotagem aqui na moto. Uma posição onde eu fico com as costas retas. Os braços bem posicionados. As pernas levemente aqui, olha. Flexionadas aqui para trás. Mas uma posição de fato muito confortável. E esses bancos aqui são simplesmente demais. Mas vamos fazer o seguinte, agora que você já viu tudo sobre ela. Bora acelerar essa moto. Porque tem muita coisa para falar ainda sobre ela aqui. Agora quando a gente anda aqui na Royal Enfield Classic 350. O que dá para dizer justamente é que a posição de dirigir dela é extremamente correta. Isso porque quando a gente está andando aqui na moto. Você fica numa posição como se você estivesse de fato sentado numa cadeira. A diferença é que você tem aqui um banco muito confortável. Um banco muito macio de fato. Uma suspensão que absorve super bem aqui os impactos do asfalto. O asfalto irregular e também buracos e por aí vai. Então você tem uma moto de fato muito bem acertada. E uma moto que não faz feio, viu? Andando é uma moto que tem 20.4 cavalos de potência aproximadamente, né? Como eu falei. E ela tem aqui também 2.75 kgfm de torque. Então ela te dá força o suficiente para você utilizar ela no dia a dia. Sem a menor dor de cabeça. E o melhor de tudo, né? Ela não é absolutamente nada visada para roubos. Então, como você tem uma moto aqui com um estilo muito diferenciado. E não é uma moto de grande volume. Você vai encontrar aqui na Royal uma moto onde você pode parar no semáforo. Por exemplo, como eu estou agora, sem correr o risco de ninguém. Absolutamente ninguém. Te colocar uma arma nas costas e pedir para você descer da moto. Então, de fato, isso é um ponto muito bom para você andar com a sua moto. Sem maiores preocupações. Aqui você tem uma visualização muito boa do painel. Você vê a velocidade aqui de forma muito clara. Você tem aqui as informações. Olha, está vendo aqui nesse mostrador digital, né? Que eu tenho o mostrador de combustível. Logo embaixo eu tenho o indicador eco. Quando eu estou andando de uma forma econômica com a moto. Ela acende esse indicador eco justamente para que eu me policie e acabe não gastando tanto combustível. Eu tenho o relógio e eu tenho também aqui. Quando eu venho aqui no dedo indicador esquerdo. Eu venho aqui e eu posso mudar ela para o odômetro total, para o trip 1, para o trip 2 e para o relógio. Ela não tem aqui marcador de média de velocidade. Não tem aqui marcador de média de consumo. Absolutamente nada. Mas você tem o trip A e o trip B. O que facilita bastante a sua vida na hora de você monitorar pelo menos o seu consumo de combustível. Quando você vai abastecer. Então você consegue aí, né? No modo clássico. Afinal de contas estamos aqui na Classic 350. No modo clássico você consegue fazer a conta de consumo aqui da sua moto. E é uma moto com um ronco delicioso de escutar, viu? Quando você está andando com ela, vou pegar aqui um trechinho de rodovia. Eu ia pela avenida, mas eu vou mudar o meu itinerário. Para justamente poder abrir um pouquinho mais o escapamento e andar com ela aqui na rodovia. Para você ver que sim, a Classic 350 dá conta do recado totalmente quando o assunto é andar na rodovia. Uma moto muito confortável, com uma ciclística boa, tá? Embora ela seja uma moto mais clássica, o caster dela é bastante fechadinho. E isso possibilita que você tenha uma manobrabilidade dela muito boa. Então você não vai encontrar problema algum ao pegar um corredor, um trânsito, nada disso, tá? E aí você tem uma moto muito fácil de você guiar. Uma moto muito leve, né? Ela tem 195 quilos somente. Isso com o óleo de motor e também com o tanque cheio de combustível, né? Na verdade a marca fala em 90% dos líquidos, mas a gente pode considerar cheio porque 90%, né? A gente está falando aqui de uma quantidade bastante razoável. Então você tem aqui de fato uma moto bastante gostosa de você utilizar no dia a dia. E posso te falar? Eu colocaria uma dessa daqui fácil na garagem. Mas muito fácil. Isso porque é uma moto extremamente confortável e olha, ouve só esse ronco. Isso é um ronco de uma 350, gente. É muito gostoso de ouvir. É um ronco gostoso, suave. Não é aquele ronco que se torna chato quando você está andando. Muito pelo contrário, uma delícia ouvir o ronco dessa moto aqui. Com toda a segurança, eu posso dizer para você, não incomoda. E isso é de fato um ponto muito bom. Fora o que é estilosa, né? Não teve um que não me parou aqui para perguntar se era uma moto customizada ou se era de fato uma moto antiga. Muita gente até me perguntou que modelo que era de moto. E aí eu expliquei que era uma Classic 350 da Royal. Aí algumas pessoas falaram assim, mas é a Meteor modificada? Eu falei, não. Ela é bem diferente da Meteor. Ela só compartilha aqui com a Meteor efetivamente a mecânica. De resto, nada é compartilhado com a Meteor. Com exceção aí de algum acessório ou outro. De repente um retrovisor. De repente um manete. Alguma coisa nesse sentido. Mas a plataforma é completamente nova em relação à Meteor. Isso é muito bom. Uma moto gostosa de você andar. Uma moto muito gostosa de você ouvir o ronco dela. Excelente para você utilizar no dia a dia. Excelente para você pegar a estrada. E aí quando você me pergunta de consumo. Eu não vou mentir para você. Que o consumo dela comigo aqui. Eu fiz um teste. Eu andei com ela. E abasteci. Eu fiz com ela 26 km por litro. Olha. Vamos tratar aqui. Que uma Twister. Durante o teste dela. A CB300F. Eu fiz com ela. Cheguei a fazer 35 km por litro. Que não é nada ruim. Até porque. É uma moto de 350 cilindradas. Tem um acerto completamente diferenciado. E isso. Sim. Faz muita diferença. Quando você está andando. Com a moto no dia a dia. E consequentemente. O consumo acaba sendo. Um pouquinho mais alto do que o normal. Mas também. Eu não sou muita referência. Porque você viu. Que eu estava esticando marchas aqui. Justamente para sentir a moto. E mostrar para vocês. Então. No dia a dia. Seu. Você não vai andar do jeito que eu ando. Né. Esticando primeira. Segunda marcha. Você vai andar muito no padrão. De economia da moto. Coisa que eu não estou fazendo. Então. Tudo isso. Acaba impactando. Para que você tenha. Um consumo mais alto. Mas sim. Você vai fazer um consumo. Bastante interessante com ela. Andando no seu dia a dia. E vai ter uma longa autonomia. Porque o tanque dela. É bastante grande também. Essa daqui. É a Royal Enfield. Classic 350 cilindradas. Moto. Bastante gostosa de andar. Que me surpreendeu. Bastante. A única coisa que ficou faltando. Na minha opinião. Foi aqui. Olha. Colocar o Tripper. Né. Que é aquele sistema que existe na Meteor. Que você conecta ao seu celular. E você tem acesso ao GPS. Da moto. Não o mapa. Mas as indicações. De sentido. Para onde você tem que ir. Para você poder chegar nos lugares. E aqui. Já tem o espaço garantido. Mas o equipamento ainda não é oferecido. Coisa que já poderia ser. Mas uma moto. Bastante gostosa. Anda bem. Freia bem. E sim. Traz uma. Pegada. Bastante interessante. Para você que busca uma moto. Com uma mecânica. Bastante tecnológica. E um estilo. Bastante clássico. E o que é boa de curva. Olha. Eu vou te falar. De fato. Essa moto me surpreendeu. E esse daqui. Foi mais um vídeo vlog. Falando da Classic 350. Da Royal Enfield. Eu peço desculpas aqui. Pela má iluminação. Mas acontece. Está uma baita de uma chuva lá fora. E aí. Acabei não conseguindo fazer. No local aberto. Para mostrar mais detalhes. Dessa moto. Mas tenha certeza. De que essa moto. É uma moto bastante legal. Para você colocar na sua garagem. O preço dela está aqui. E. Já peço para você. Deixar o seu like. Se você não é inscrito aqui no Motor Driver. Inscreva-se. Clique no sininho. Para você ser notificado. A cada vídeo postado. E curta as nossas redes sociais. Facebook. Instagram. E também no TikTok. Arroba. Motor Driver BR. Um forte abraço para você. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho